A Austrália tem apoio ao governo Timor-Leste e a cooperação de defesa no segurança e a área fronteira Tassi-Timor. Ministro de Defesa contra Almirante Donaciano Costa Gomes Pedro Klamar-Fuic, sem visita da Hulukus encarregada Negócio Austrália, Caitlin Wilson e Redifício Ministério de Defesa, faturada dele, quinta-feira. Ministro de Defesa contra Almirante Donaciano Costa Gomes Hateten, durante encontro, parte-rua discute conaba, Serviço Cooperação de Austrália e Timor-Leste estabelece ONAR. Tvernia Austrália nuda parceiro para desenvolvimento e a área de defesa durante Tinambara-ConAR. A Austrália nos compromete apoio ao segurança e a fronteira Tassi entre a nação Timor-Leste e a Austrália. De cooperação na Vemac, Austrália e ao Timor-Leste. A Austrália sai parceiro para desenvolvimento e a área de defesa na Vemac, muito importante. E é sempre bom, sempre dia. Encarregada Negócio Austrália, Caitlin Wilson. Encontro Cortesiane Fahe-Hanon, Conaba-Oensá, Raforte, Cooperação Austrália e Timor-Leste, inclui Cooperação Defesa no Segurança. We have shared both a discussion about how joint cooperation, Australia and Timor-Leste, are strong partners, including on defence and security. We have continued to work closely together for a number of years and I was very interested also to hear about excellency, your government and your particular priorities as part of the 9th Constitution. We have joined the Cooperação na Vemac, Austrália, apoio para Timor-Leste, but it is a training for military Sira and the area of Missão Apoio Paz ONU, in the competition Tiro, in the region of Sira Celo and Australia. Juvenal da Silva, RTTLI Aduhetan informação factuais non-atuais? Quinta-haluha, inscreva-se e o canal RTTLI, adenham o botão de notificação. O comentário não vai tuta para a mídia social Sira Celo.